A curiosidade do homem em conhecer sua história levou ao surgimento da arqueologia, uma disciplina científica que estuda as culturas e os modos de vida dos antepassados a partir da análise de vestígios materiais. Ela nasceu na Europa durante o Renascimento, no século XV, num período em que os europeus realizaram escavações para tentar descobrir os mistérios sobre as civilizações grega e romana. A arqueologia no Brasil surgiu, na verdade, no final do século XIX. Então, houve, por parte de vários setores de museus, o interesse em recuperar peças indígenas, inclusive para fortalecer a identidade brasileira. Então, a gente tem, por exemplo, uma das primeiras expedições arqueológicas que aconteceram aqui no Amapá, justamente, na região do Kunani, pelo Emílio Guilde. O arqueólogo explica o que motivou as expedições de Emílio Guilde ao Amapá. A questão do Kunani é interessante porque o Guilde veio aqui, era a época do contestado franco-brasileiro, e ele veio fazer pesquisas aqui justamente para demarcar, digamos, o território frente à França. Então, mostrando que os brasileiros estavam realmente interessados em conhecer aquele território para a gente conseguir anexá-lo finalmente ao Brasil. O Amapá foi um dos primeiros estados do Brasil a ser pesquisado arqueologicamente. Atualmente, mais de 400 sítios arqueológicos estão mapeados no estado. Desses, 30 estão sendo estudados pelos pesquisadores do Iepa. A descoberta de um desses sítios arqueológicos aconteceu em 2011, na comunidade do Curiaú, distante 15 quilômetros do centro de Macapá. Foram realizadas duas escavações no local. A última aconteceu este ano. Por enquanto, as urnas funerárias contendo restos mortais de indígenas e as cerâmicas encontradas no local estão em processo de análise pelos pesquisadores do Iepa. A gente tem informações ainda da outra campanha, que a gente ainda está trabalhando com ela. Veja bem, ela foi de 2011 e a gente ainda está trabalhando em cima das informações. Então, agora, em 2014, teve essa segunda campanha. Então, provavelmente, ainda vai demorar bastante para sair realmente todos os resultados. Mas algumas coisas a gente conseguiu ver, que já tinha sido na campanha de 2011, que é essa coisa da presença de sepultamentos com áreas de habitação.